Esse jovem aqui, 16 anos, foi nascido com o olho do direito. Durante a oração, na conferência, ele sentiu um vento voando no olho, e depois o olho foi aberto e ele conseguiu ver pela primeira vez na sua vida. Cada exame que eu não gostava de hipocais, eu só ouvia a mesma palavra que falava para mim que eu tinha que fazer um negócio de cirurgia. Fiquei sozinho, levantei a minha mão, foi por motivos para receber a minha cura. Fechei meus olhos, quando fechei meus olhos eu senti um vento que bateu sobre o meu rosto. Quando ele bateu sobre o meu rosto, o pastor falou assim, quem for curado aqui levanta a sua mão, dar glória a Deus. Aí quando eu abri, eu fui começando a tirar uma garota. Aquilo dali foi tipo clareando, tudo pra mim. Eu fui curado, eu creio no nome de Jesus, que eu fui curado naquele lugar ali. E você que crê, bote sua fé em ação, que Deus vai lhe curar.